O gancho que é aí, e aqui é a alma, a bebida, vale bom pra cá, mas de goza também. O gancho que é a alma, a bebida, vale bom pra cá, mas de goza também. Amém. 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 O que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Amém. 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 A palavra é que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se apudar tudo! Se apudar tudo! Se apudar tudo! A honra do que o linda, o que o cabelo eu falo, A honra do que o linda, o que o linda, o que o linda, Amém.